E o Nildo é o sujeito caruaruense, é um homem que tudo que sabe ele procura difundir, principalmente caruaru. E se caruaru é conhecido como é, no momento, isso deve ser a Nildo Almeida, que é quem tem contribuído mais pela divulgação de caruaru lá fora. Ele é realmente um cabra que ama esta terra e se realiza por ali. Ele, caruaru e sua radicultura.